Eu acho que a gente tá exagerando. Tá tudo ótimo, porque eu fiquei o dia inteiro ontem assistindo Globo News. E tá tudo uma maravilha. Tá tudo uma maravilha. Tem um vídeo emocionante, lindo. Deu uma palhinha aqui, ó, de Blackbird. Vamos colocar o vídeo do ministro da Economia. Olha que legal, olha que divertido, olha que clima leve que a gente tá vivendo. Não existe autoritarismo do governo federal. Existe violão e prosa? Acho que eu preciso confirmar essa apuração. Não, olha aí já, já deu a nota sozinho. Tá finalizando. Um Blackbird, que eu sei que o senhor gosta de Beatles. Tá, não? Quero, de verdade. Eu fico com vergonha. Qualquer acordezinho aí já resolve. Essa é o Blackbird? Isso é Beatles. Muito bem, ministro Fernando Haddad. O nível dos sabujos da Globo impressiona todos os dias. Tem mais uma coisa aí. Tem o post da Miriam Leitão. E eu não vou admitir que a gente chama a Miriam Leitão de Miriam Leitoa. Não pode chamar... Deixa eu falar. Não pode chamar... Não pode chamar... Mas vamos colocar. Tem um post dela bom aí. Tá divertido. Olha só. Ela fala que em boa fase, Haddad supera mais um desafio. Tocar violão em uma cadeira com o braço. Olha. Nota de... Maravilhosa. Esses são os desafios que ele consegue vencer. É, eu queria entender, Suana. E tem mais um ponto pra você refletir aqui ainda. Foi publicado esse vídeo na página oficial do Ministério da Fazenda. Arroba Min Fazenda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao conversar com o jornalista Natuza Nery do podcast O Assunto sobre o Ambiente Econômico Brasileiro, em intervalo de uma palinha de Blackbird dos Beatles. Isso daqui, de novo, fere a probidade na administração pública. Se foi esse um dos elementos que se usou para dizer que o Bolsonaro deveria ser inelegível porque ele usou a máquina pública para disseminar uma reunião que ele fez, o princípio é o mesmo. Deveriam estar buscando uma ineligibilidade, porque ele não consegue ser eleito para muitas coisas. Mas deveriam, pelo menos, exigir o afastamento dele ou a responsabilização de Sua Excelência o ministro Fernando Haddad. Agora, a minha preocupação já não é nem ele estar usando isso. A minha preocupação é o Diário Oficial da União, que está levando o ministro, que ao invés de estar falando de economia, vá tocar Beatles. E a Globo News, que mandou fazer tudo isso? Show Mício. Você não pegou a analogia. O Diário Oficial da União. Ah, é louco! Eu estou igual o Flávio Dino, que é entendendo a detalhe. Pegar o Diário Oficial da União e deixar... É burrice do Flávio Dino entrando em mim. Então, você pegar o Diário Oficial da União e pedir para que, ao invés de ele estar discutindo a economia, explique alguns elementos, seja da reforma tributária, essa coisa monstruosa, com todo respeito, simplificou o que quer que seja, mas não era por aí que deveria ter começado, já estou falando isso há muito tempo. A reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, que nunca se fala, mas a destruição do Pacto Federativo pode estar implícita nessa reforma tributária ou a fragilização do Pacto Federativo. A reforma administrativa, isso eles não querem falar, porque isso não é relevante. Aí vai o Diário Oficial da União e coloca assim, Ministro Fernando Haddad simplesmente venceu mais um desafio. Tocou o violão numa cadeira com o braço. Isso realmente é um desafio digno dele, pelo que eu estou vendo, pelo que eu tenho visto até agora. Ele é um cara gentil, elegante, tudo bem, ótimo, mas está num lado, que é um lado que só traz prejuízo para a sociedade, infelizmente. E ele não está preocupado em trazer coisas que sejam mais, eu diria, mais propositivas. Voltando para a questão de sua excelência, Ministro Haddad, nessa entrevista, eu até aceito, Marco, que determinadas reuniões ou determinadas sejam disseminadas como notícia, mas não como ponto principal para a propaganda e para a disseminação a partir dos meios do Estado, que no caso seria a EBC ou seria qualquer outro tipo de canal. Nem precisa ter medo do PT. Exato, mas veja, eu não posso admitir é que ali a entidade, o instrumento, seja utilizado pelo governo para disseminar as suas perspectivas, a sua lógica. Não é para isso que ela foi criada. Agora, se é um canal estatal para apresentar notícias, que se apresente todas as notícias, dentre elas aquilo que nós estamos discutindo aqui, porque isso seria uma notícia. Agora, não é isso que está sendo utilizado. E esse aparelhamento, ele me incomoda por uma razão muito simples. Porque dependendo de quem está fazendo o aparelhamento, isso não é, é apenas liberdade de expressão. Então, e isso ano, o que me deixa perplexo o GZN é, quando o cara não tem escrúpulo, isso daqui é só a ponta do iceberg. Isso é o que ele não tem vergonha de tornar público. Usar a página oficial para ir atrás do Carlos Alberto de Nóbrega, fazendo piada, fazendo piada no dia da ineligibilidade do Bolsonaro, falando grande dia. Aí ele vem agora e continua usando página para autopromoção pessoal. Quer dizer, é só um indício do nível de imoralidade que esse pessoal pode cometer. Antes de passar para o GZN, só uma coisa. Falar do Bolsonaro inelegível, o que seria a notícia que se admitiria? Bolsonaro é tornado inelegível por decisão do TSE. Ponto. Isso é uma notícia. Agora, vir falar grande dia, não. Mas eles usam a mão do gato, porque ele coloca grande dia e fala do preço do gás. Eles inventam, eles fazem uma brincadeira semiótica. Infelizmente.